Hello, hello, salve, salve, rapaziadinha, naquele pique, naquele naipe, mais um vídeo, mais um react. Minha mãe gosta da tela grande, tá ligado? Não! Cadê? Ó. Ah, não, não gosto, não. Então, eita, então, rapaziadinha, pega a visão. Gosto pequena. Toma de volta com mais um vídeo. Vamos estar reagindo aqui hoje, é berserk. Guts, berserk. Que isso? Eu sei que é Bassara. Bassara. Você lembra do Bassara ou você não lembra do Bassara? Eu li ele rápido ali. Mas você lembra do Bassara? Lembro. Então, vamos estar reagindo ao Bassara, há muito tempo que a gente não reagia ele, do Guts. Bessack, Bessack. The best. Bessack, eu já trouxe você pra reagir, não sei lembra do homem? Que homem, gente? Foi abusado quando era pequeno. Ah, Gabriel! Foi o maior rolê, tá ligado? Mas, enfim, se ela não lembra, melhor ainda, porque ela vai estar relembrando. Rapaziada, lembrando tudo, deixa no Pix Pláudio direito ou esquerdo. Galera, com a doação, por lá, tem preferência na escolha dos próximos YETs. Caso você não consiga acessar pelo QR Code, também deixa o link na descrição pra você ter acesso mais rápido, pra facilitar o acesso de vocês. E é isso, bora lá pro YET. Borulã. 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 Peraí, ui, eu nem botei o fone. Interessante. Um ano depois. O telefone vai cair, o telefone vai cair. Não vai. Cadê a capa disso? Eu tirei. É que sem fone não vai. Tá cheio de ferro na minha frente, como que eu vou clicar aqui? Bora, 3, 2, 1. Pelo amor de Deus, mas clica direito. É a segunda vez que você não clica direito. Negócio mal feito. Bora, 3, 2, 1, foi. Boa. Ative as legendas. Peraí, 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 dá pausa de novo. Dá pausa, dá pausa de novo. Ai, meu pai, dá creditável. É que a galera reclama. Quando eu não ativo a legenda, tem que ativar a legenda pra ficar bonitinho. Pra conseguir ler. Ele deve ter cantado em inglês, cara. Ele deve ter cantado em inglês, então. Porra. Peraí. Agora vai. Peraí, peraí. Agora não coloquei meu... Bora. Não apareceu nada, Gabriel. 3, 2, 1, foi. 3 agendas e lança. Na sua opinião. Eu tava tentando falar o nome. É Berserk. Berserk. Então fiquem com o olho azul. Cara, ele conhece o cara que eu pensei que fosse mulher. Nada contra. O cara que era mulher, ele foi torturado. E foi torturado. Não, o outro... Que outro? Guts. Guts. O principal. O Guts. Então, ele fazia de tudo em nome do... Falcão. Do Falcão. Que é o cara parecido. Matou uma criança ou várias crianças? Uma criança. Cara. Só que ele não se conformou com isso, né? Foi tudo pela ordem do Falcão. Ele fazia tudo que o Falcão mandava. E quando ele disse ali, ah, nada mais importa. É que ele não tinha sentido na vida dele. Gente, se a vida não tem sentido, morre então, desgraça. Não, aí ele foi buscar sentido da vida, tanto que ele saiu do bando do Falcão. É, depois de matar uma criança. Não, mas ele saiu do bando, mas foi pelo Falcão. Ele saiu do bando e... Eu não mato nem a formiga pelo Falcão. Quando ele voltou, o Falcão foi capturado e quase morto. Foi capturado na real, tá ligado? Agora, musicão. Lembra muito. A música é um gosto de ir pra caralho. Ah, essas histórias, gente. Eu acho que em outra encarnação, eu fui alguma coisa ver lá no... Se bem que nos Vincs não tinham negros, né? Escravo brasileiro. Oi? Tem um fute. Sei lá, né? Ah, eu acho que essas histórias antigas me prendem muito. Eu acho que é da hora, tá ligado? Acho que é da hora que a gente pensa... Mas eu vou colocar de novo. Acho que é da hora também o jeito de pensar que, tipo assim... Eu vou morrer! Se pegar esses contextos aí, tá ligado? Se a gente pensar nossos antepassados, cada um, até cada um, caralho, é da hora. Até porque a gente não sabe, não tem como ter uma noção. Tipo assim, nosso primeiro antepassado, tá ligado? Ai, Gabriel, mas foram tantas gerações, tanto povo, tudo que é tipo de rato que já passou pelo nosso planeta. Imagina a nossa linhagem, nossa família, mil anos atrás, tá ligado? A linhagem da nossa família, mil anos atrás. Fala ali, eu lembro de gato, mas enfim. Cara, hein? Interessante a música, eu gostei. A gente dá a hora também. Parabéns ao Bassard, todos envolvidos. A parte de Matança não me agrada muito, entendeu? Parabéns todos envolvidos novamente, ficou muito da hora. Recomendo mais sons de BSEC, mais sons do Bassard, que faz tempo que a gente tem mais dinheiro. Agora a música, a batida é boa, eu vou morrer... Qual a parte você canta? Vale a nós e fomos.